O Sindicato Democrático dos Professores manifestou-se contra o anteprojeto de revisão do Estatuto da Careira do Pessoal Docente proposto pelo Ministério da Educação. Sindeprof diz não concordar com as alterações propostas com relação à idade de reforma, a data de atualização da tabela remuneratória, dentre vários outros aspectos. O anteprojeto do Ministério da Educação propõe a mudança da idade de reforma de 32 anos de serviço ou 55 anos de idade para 35 anos de serviço ou 65 anos de idade. O Sindeprof posicionou-se contra, afirmando que a proposta do Ministério da Educação acaba por matar o professor, uma vez que, com 65 anos de idade, o professor está totalmente esgotado devido ao tipo de alunos que tem e as próprias exigências do sistema de ensino lê-se num comunicado divulgado por este sindicato. O Sindeprof apresentou a sua proposta, que seria de 30 anos de serviços ou 54 anos de idade ou, no mínimo, para se deixar assim como está. Quanto à tabela remuneratória, afirmou que o Ministério da Educação garantiu que a proposta de atualização da tabela remuneratória dos professores, a partir de janeiro de 2025, foi feita pelos sindicatos. Esclareceu que o seu sindicato nunca apresentou esta proposta como passo a citar. Ora, essa proposta nunca veio deste sindicato. O Sindeprof propôs, tal como se pode ver no caderno reivindicativo, a atualização da tabela remuneratória dos professores a partir de junho de 2024, com efeitos retroativos a janeiro de 2024. Ainda de acordo com a mesma fonte no referido anteprojeto da revisão, os professores passarão a ser quadros do Ministério da Educação nos respectivos conselhos e não das escolas, o que poderá trazer alguma preocupação, uma vez que, no quadro da mobilidade, o professor poderá estar à mercê das vontades das delegações, criando o risco de cair numa determinada instabilidade na vida pessoal e familiar do professor.